E dentro do novo Domingo Show apresentado pela Sabrina Sato, vai ter um quadro do outro lado do mundo. É o Made in Japão, a grande aposta de diversão para o público de várias faixas etárias. O game vai ter participação de 10 celebridades que vão disputar 500 mil reais. O domingo na televisão brasileira vai ter outra cara, vai falar outra língua. Dos novos quadros do Domingo Show de Sabrina, este tem um gostinho especial para ela. A gente tem um pezinho no Japão, um pezinho no Brasil, né? O Made in Japão é um game diferente lá do outro lado do mundo. Sempre quis, de uma certa forma, homenagear as minhas origens, os meus avós. E eu acho que trazer esse lado do Japão, que é o lado mais inusitado, que a gente sabe sempre de um Japão mais tradicional, mais quietinho, aquela cultura japonesa mais antiga, né? E agora você vê esse outro lado do Japão, que é o lado maluco, com essas provas, brincadeiras, animação, gritaria, é demais. O novo game do Domingo Show é uma novidade internacional que foi criada lá no Japão, já foi exibida em vários países. E agora a Sabrina traz para cá. E olha só, a equipe toda veste a camisa. É o lado divertido do Japão na tela da Record. Yoshi-san vai apresentar o quadro ao lado de Sabrina. E Mr. Fu será o jurado. Para eles, o Brasil tem uma energia a mais. E Sabrina é expansiva, alegre, naturalmente engraçada. Por isso, acham que o programa Aqui vai ser um sucesso. Nos intervalos, Yoshi-san e Mr. Fu também aprendem muito. A gente fica um tempo junto com eles, a gente acaba conversando. Como eles falam só japonês, né? Aí a gente acaba interagindo. Quando a gente fala um pouquinho, a gente consegue comunicar um pouquinho com eles, né? Bom dia, estamos juntos. É verdade, gostoso, maravilhoso. Com a plateia, aliás, bem asiática, eles se entendem. E com a Sabrina? Você vai ser tradutora também? Catarina, a tradutora vai ser você. Eu tentei falar um pouquinho de japonês ali com os apresentadores. O apresentador, o Mr. Fu e o Yoshi-san. Mas está meio enferrujado o meu japonês. Vamos tentar falar japonês com eles? Ele chegou e já aprendeu a falar português. A gente entende, vocês vão ver, gente. No meio da brincadeira, não tem como a gente não se entender. Arigatou. Ah, mas será que os participantes desse game vão falar a mesma língua? Serão 10 confinados. E os nomes deles são mantidos em 7 chaves. Não dá para perder, né? Nossa nova programação de domingo começa cedo com Hoje em Dia. Continua com a estreia da Sabrina do Domingo Show e novos quadros na Hora do Faro. É, no começo da noite tem Xuxa Meneghel no comando do The For Brasil. A informação e as reportagens especiais do Domingo Espetacular e o Câmera Record vem na sequência. Acompanhe todas essas novidades também pelo r7.com e pelas redes sociais da Record TV.